Aê, muito bem, vamos lá. Esses olhinhos aí, olhando para a gente aí. Continuando a nossa série de vídeos de Dart para desenvolvedores Python, só recapitulando, muito provavelmente se você é um desenvolvedor Python e está tentando aprender Dart, ou está aprendendo Dart, é porque você vai trabalhar com o maravilhoso Flutter, muito provavelmente é isso que está aí na sua trajetória. E nesta aula nós vamos falar sobre um item que é muito presente lá no Flutter, que é a composição. O que significa isso? Significa que você vai montar objetos a partir de outros objetos, certo? Então a tela, uma tela, que é de uma aplicativa, por exemplo, lá no Flutter, ela é uma composição de instâncias de diversas classes, certo? Então você vai botar botões, você vai botar listagens, você vai botar barras de aplicativo, então você vai botar uma série de coisas, vai botar uma coluna, e tudo isso é feito com os widgets, que é uma espécie de classe base dos componentes, a maioria deles visuais, isso é a composição. Então esta aula é importantíssima para você, preste bastante atenção, coisas que você já sabe, mas que serão muito úteis para você. Na aula passada nós vimos algo importante também lá para o Flutter, para você, que é definir parâmetros como parâmetros nomeados, opcionais ou nomeados, nos casos o que interessa para a gente é que eles são nomeados. Então a gente, no momento aqui do construtor, e poderia fazer isso também nos métodos, a gente abraçou aqui com as chaves, lembra disso, você vai mais usar isso do que escrever, mas a diferença é que quando você chamar, você tem que chamar pelo nome. O que nós vamos ver nessa aula aqui, vou fazer rapidamente aqui em Python, depois eu vou fazer em Dart, é a criação de uma nova classe, eu vou fechar aqui a nossa classe pessoa, vou deixar aqui ela fechadinha, muito bem, e vamos criar uma outra classe chamada aluno. Vamos lá direto ao ponto aqui para ficar bem bacana. E vamos a todos o nosso poder aqui que a gente já sabe. Um aluno, ele assim como uma pessoa, ele tem nome, sexo e o curso, então o aluno, ele é muito parecido com uma pessoa. Então o construtor self, então ele pode receber aqui também o nome, a diferença é que ele também vai receber o curso, certo? E aí você faria, você faz aqui toda a lógica normal, então você bota nome, recebe nome, para que isso possa funcionar, você vai precisar de um método set, então o método set, ele simplesmente tem que ser assim, é bem simples, tem que receber o self aqui, como todo método em Python, então self.dandernome, recebe o valor, e para que isso seja efetivamente um setter, você tem que chamar nome.setter, é pronto, é isso, né? É isso que a gente precisa fazer. Além disso, eu preciso fazer o get disso, né? Para fazer o get é a mesma coisa, a diferença é que eu recebo apenas o self, e eu dou um retorno nesse meu atributo secreto aqui, que é nome, não tem ponto e vírgula, e marco ele como property, né? Uma property é um método assessor, é grosso modo. Só que a gente já fez isso aqui, isso já está feito aqui na classe, olha como já está tudo feito. Então, o que a gente está observando é que a gente vai repetir código, né? Poxa, mas um aluno, ele é uma pessoa, certo? Um aluno, ele é uma pessoa. Então, a gente poderia fazer a herança aqui, só que a herança é, na maioria dos casos, uma herança gera uma série de compromissos ruins para a sua classe. Então, ao invés de fazer isso, nós vamos fazer a composição. Então, o aluno, ele é uma pessoa, não preciso repetir isso, porque eu já tenho uma regra aqui de pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, um aluno, ele é uma pessoa e recebe o curso. Então, ele recebe uma pessoa e recebe um curso. Olha que interessante, como é que eu vou fazer para que tudo isso dê certo, né? Como é que você vai fazer para que tudo... Do mesmo jeito, como se fosse qualquer outro atributo, tá bom? Então, eu não vou trabalhar mais com nome ou sexo individualmente, porque isso já existe. Então, eu boto pessoa, vai receber pessoa. Vamos fazer logo essa parte difícil aqui, né? Muito bem. Vamos fazer o método set, logo. O set, então, vai ter um método que o próprio nome é pessoa mesmo, normalmente, recebe o self e recebe um valor, né? Esse valor é a própria pessoa, né? Então, self, dunder, dois underlines aqui, pessoa, recebe esse valor. Como isso é um set, a regra aqui de set é o arroba, o nome do atributo que você está falando, o setter, né? Pronto. Vamos fazer o get. Def, pessoa, o método tem o mesmo nome, dessa vez ele recebe apenas um atributo, que é o próprio self, e ele retorna a pessoa, né? Self, dunder, pessoa. Muito bom. Para isso ser um método get, a gente precisa anotá-lo com o property. Perfeito, né? Show. Está maravilhoso já, né? Está muito bom. Acho que a gente não consegue rodar aqui ainda, porque eu não lidei aqui ainda com o curso, né? Até se eu rodar aqui, pode ser que não dê certo aqui algumas coisas. Isso aqui vai dar certo, né? Para a pessoa, a gente não mexeu nada em pessoa. Estou falando de se eu tentar rodar aqui com o aluno, né? Porque pode ser que não dê certo lá, tudo bem? Acabou que nem isso aqui deu certo, né? Mas vamos avançar aqui. O aluno, além disso, ele tem o curso, né? Então vamos lá. Self, curso, recebe curso. E a gente precisa, do mesmo jeito, criar tanto o get quanto o set. Vou copiar e colar. Porque a estrutura é a mesma. Quando a gente copia e cola, a gente erra, né? Está aqui. Muito bem. Eu estou pressionando aqui, ctrl, d, para ver se dava para a gente editar várias coisas de uma vez só. Deixa eu ver se dá. Aqui é curso, né? Deu certo. Aqui, pelo menos nessa parte aqui deu certo. E aqui eu faço também... Tudo bem. Aqui é curso. Aqui é curso. E aqui eu preciso chamar também de curso, senão vai dar errado, né? Muito bem. Tudo certo. Está tudo bacana, né? Tudo perfeito. Eu fiquei preocupado que ali deu errado. Vamos olhar o que ele disse aqui que deu errado. Vamos dar o run aqui, né? A pessoa não é definido, né? Olha que legal isso aqui. Vamos descobrir esse erro, né? Esse erro é engraçadinho, né? Só recapitulando aqui. Parei o vídeo para investigar. Ele disse que não conhece pessoa aqui na linha 41, né? E é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com get set aqui em Python, e muitas coisas em Python é assim, né? Como é a linguagem interpretada, ele vai sempre vendo de cima para baixo. É obrigatório, né? Que você primeiro defina o seter para depois definir... Primeiro o property, né? Que é o get, para depois definir o seter. Porque esse pessoa, ele já vai atrás aqui, né? Se eu rodar aqui, vai sumir o erro em pessoa e vai surgir o erro em curso agora. Que é a mesma coisa. Primeiro você define a property em Python. Legal, né? Esses detalhes. Cada linguagem tem uma série de especificidades. Perfeito? Deixa eu rodar aqui. Continua. Perfeito. Voltou tudo ao nó. E agora nós temos o seguinte cenário. Um aluno, ele recebe uma pessoa e um curso. Então, como atributo dele, ele tem um objeto que é de uma outra classe. É isso que a gente chama de composição. Tá bom? É isso que a gente chama de composição. E assim você consegue ir montando objetos que tem uma série de outras partes. Assim como um veículo, ele tem instâncias, né? Tipo, um pneu. Um pneu dentro de um sistema lá de montadora pode ser uma classe em separada. O sistema elétrico, uma outra classe. Uma composição, como se fosse uma composição física de qualquer coisa. Tá bom? Então, para que eu crie aqui... Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu comentar tudo isso aqui. Agora, para que eu crie um aluno, né? Eu vou chamar aqui de aluno 1. Aluno 1. Tá aqui. Eu chamo o construtor de aluno. Eu tenho que importar a classe aluno aqui. Isso. Aluno. E aí, ele tem aqui dois atributos. Um atributo pessoa. Eu vou usar, assim, essa forma nomeada. Que eu vou passar pessoa 1 para ele. Certo? E aqui, eu vou botar o curso, né? Que é o segundo atributo dele. Vou usar essa forma nomeada. O curso dele é o curso TDS. Vamos supor que o curso do cara seja esse aqui. O Tec de Desenvolvimento de Sistemas. E agora, funciona tudo normal. Certo? Funciona tudo normal. Professor, e agora, se eu desejar ver qual é o nome do aluno, né? Qual é o nome do aluno? Aí, eu vou fazer o seguinte. Veja só. Aluno 1. Pessoa. Nome. E para ver o sexo do aluno, é aluno 1. Pessoa. Que é o nome do atributo. Aqui na classe aluno, o nome do atributo é pessoa, né? Você aprendeu isso aí nas suas aulas de orientação a objetos. Deixa eu dar o run aqui. Pronto. Está aqui o nome. É Rogério da Civil Sexo M. Muda isso. Você vai navegando lá na sua árvore de composição de elementos. Perfeito? Tudo bom? Aí, a gente pode fazer mais aqui, né? Eu não preciso ter uma pessoa previamente já criada para criar um aluno. Eu vou criar um outro aluno aqui, que é aluno 2. E aluno 2, isso aqui vai ser bastante comum. Ele recebe uma pessoa, né? Só que eu não vou criar um aluno com aquela mesma pessoa lá. Eu vou criar um aluno com outra pessoa. Pessoa. Perfeito. Vamos aqui, pessoa. E eu boto aqui os atributos. Qual é o nome dessa pessoa? Eu vou, boto aqui. O nome dessa pessoa é Maria. Qual é o sexo? Olha, se liga na composição aí. Isso aqui você vai fazer muito lá em Dart, né? Pronto, fechei. Então, aqui eu estou criando, instanciando uma pessoa especificamente para esse aluno que eu estou criando. E depois aqui eu boto o curso. O curso, inclusive, poderia ser uma outra classe também. Então, um aluno poderia ser composto de dois objetos. Um objeto curso e um objeto pessoa. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso mandar olhar aqui do aluno 1, aluno 2 agora. E posso também pedir para ver qual é o curso dele, né? O curso é... Aí, aluno 2.curso. Só para a gente testar se o método get também está ok, né? Lá da classe. Olha, o curso é ADS. O sexo é F. O nome é Rogério da Silva. O sexo é M. Perfeito, gente? Então, isso é composição. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é quando um objeto, ou seja, uma classe, a definição de uma classe, ela utiliza outros objetos para construir este objeto. Tá bom? No vídeo seguinte, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, a gente faz todo esse código aqui em DART. Então, nós vamos criar também a classe aluno. Vamos até botar no mesmo arquivo aqui, que o aluno vai ser composto de um atributo string curso e de um atributo do tipo pessoa. Perfeito? Acompanhe o próximo vídeo aí.